A partir das investigações, a equipe policial concluiu que o suspeito do crime seria um dos funcionários da empresa. Inicialmente, ele teria negado a autoria dos crimes. Porém, após as evidências, ele acabou admitindo que praticou o furto. Nas buscas, um dos equipamentos foi apreendido em posse de um receptador. O autor do furto e também o receptador responderão ao inquérito policial.